Em uma região marcada pela comunhão de forças de diferentes estados está Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, município localizado na chamada região econômica do Matopiba, acrônimo para os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, descrita como região de alto potencial em agricultura. Tem 60 mil habitantes, região é responsável por 60% da produção de grãos do estado baiano, município em franco desenvolvimento e que agora recebe reforço na educação profissionalizante com a chegada do Instituto Mix de Profissões, escola nova e toda preparada para bem receber os novos alunos. No dia da inauguração, decoração especial, equipe motivada e muitas matrículas. Todos, claro, com os devidos cuidados. Laboratórios e salas de aulas bem equipados para ajudar Luiz Eduardo Magalhães a crescer com o ensino profissionalizante. Parabéns e bem-vindo à Escola IEM Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Unidade que já começa grande, com toda a estrutura IEM à disposição, que está há 10 anos no mercado, que conta com mais de 30 mil colaboradores e que oferece mais de 100 cursos de 9 segmentos diferentes como beleza, saúde, construção civil, gastronomia, idiomas, tecnologia, administração, moda e o IEM Maker. A Rede IEM estabelece um padrão único de qualidade. Estrutura própria de capacitação de colaboradores com a USIM, a Universidade Corporativa Instituto Mix Campus Físico e Virtual, a IEM Editora, onde são impressos todos os nossos materiais de ensino e suporte, integração ao vivo em tempo real com produções na nossa emissora própria de televisão, a IEM TV. Operação reconhecida com 11 selos de excelência em franchising da ABF, a Associação Brasileira de Franchising e da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tudo isso está à disposição das unidades locais e das parcerias que firmamos com escolas, supermercados, casas de cosméticos, lojas e farmácias. Bem-vindos ao universo da educação profissionalizante com o Instituto Mix de Profissões.